Aos 68 anos, Musa Hassaya Kezera é pai de 102 filhos. A história curiosa virou atração na aldeia onde ele mora, em Uganda. Mas os vizinhos asseguram que se trata de uma atitude irresponsável. Tenho 12 esposas e 102 filhos com essas 12 esposas. Perdi 4 filhos e agora tenho 98. Meus 98 filhos tiveram 578 crianças, que são minhas netas. A poligamia está autorizada em Uganda. Musa se casou pela primeira vez em 1972, quando tinha 17 anos. O primeiro filho nasceu um ano depois. O homem diz que sua família e seus amigos o aconselharam a casar com várias mulheres para ter muitos filhos. Musa conta que vários chefes de família, atraídos pelo status dele de vendedor de gado e de carne, ofereceram as mãos das filhas. Algumas eram menores de idade, prática que foi proibida em Uganda em 1995. Não sabia que meu marido tinha outras esposas. Lembro a primeira vez que ele trouxe outra mulher e me senti muito mal, mas depois me acostumei. A enorme família vive em uma casa muito deteriorada, com um telhado de chapa e com dezenas de cabanas ao redor, na aldeia de Bugiça. Musa reconhece que está cada dia mais difícil satisfazer as necessidades dos filhos e de lembrar como eles se chamam. Eu só lembro o nome do primeiro e do último. Não me recordo da maioria dos outros. Musa tem que pedir a um de seus filhos, um professor de 30 anos, que ajude nos assuntos da casa. Magu Shaban é um dos poucos membros da família que foi à escola. Você sabe, meu pai não conseguiu educar todos nós. Quando penso nisso, me dou conta de que não, não deveria haver uma família como esta. Apenas sete das duas esposas continuam morando com Musa na aldeia Bugiça. Duas o deixaram e outras três se mudaram para um local a dois quilômetros de distância porque não há comida suficiente. Para resolver as disputas que não faltam nessa grande família, Musa organiza uma reunião a cada mês.